Simone Vilhena. Simone Vilhena. Esquisito, né? Esquisito por quê? Ah, sei lá. Meu nome sempre foi Ô Simone Marques. Vai ser estranho assim, de repente, ser chamada de Vilhena. Simone! Que que é isso? Jorge Moreno. Lembra dele? O que ele vai fazer aqui? Isso é que eu não sei. Meu amor, tenho a maior surpresa pra você. Desculpa, eu acho que eu cheguei na hora errada. Não, entra aí. Bom, Jorge, esse é o Chris. Acho que vocês já se conhecem, né? Obrigada. Tudo bem? E aí, Jorge? Que surpresa é essa? É, o Dor Friedman voltou da Europa. E tem mais, meu amor. Viu seus trabalhos e enlouqueceu de paixão por eles. Quer te ver ainda hoje? Você tá brincando? Não, eu vim te buscar. Ele tá te esperando na galeria. Eu acho que chegou a tua vida. Dessa vez a sua exposição sai, Simone. Hoje? É, agora? É, meu amor. Chegou a tua vez, grande artista. É o primeiro legal da fama. Do Rio de Janeiro pro mundo. Ah, só que essa escada aí, ela não vai subir, não. O que é, Chris? Eu preciso pensar. Eu acho que esse assunto já foi pensado, não foi, não? Simone, é melhor você pensar. Eu te espero na galeria. Vocês sabem onde é, não sabe? Sim, sim. Eu tô aqui uma hora também, pra te encontrar lá. Eu tô te esperando. Eu tô te esperando. Você vai? Não, eu ainda não sei, Chris. Eu acho que esse assunto já foi resolvido, não foi, não? É, na sua cabeça já foi sim, mas não foi na minha. Então é bom você resolver isso. E agora? Você acha o quê? Que a minha vida pode ser resolvida de um minuto pro outro? Você não tem muita escolha. Eu quero me casar com você. Você sabe muito bem disso, mas tem que ser nas minhas condições. E eu? Eu não conto, não? Você acha que meu trabalho pode ser assim, jogado pela janela de uma hora pra outra, como se todos esses anos de luta não valessem nada? Eu não entendo isso. Qual é? Você tem que trabalhar e feito uma burra nesses ferros velhos aí, se eu posso te sustentar. Por que isso? Ferro velho? Ferro velho? É isso que você pensa de um objeto de arte? Arte? Lá vem você com esse papo de arte. Todo mundo fala em arte. Como se isso daí fosse a coisa mais importante do mundo. Sabe o que eu acho disso daí? Um monte de baboseira feito pra enganar trouxa. Ai, que besteira que você tá dizendo, Cris. Para com isso. O que você tá falando não faz o menor sentido. Arte é o alimento espiritual do homem. É por aí que ele se humaniza, Cris. Que ele se transforma. Como é que esse papo? Arte é o alimento espiritual do homem. Me admira muito você, Simone. Ai, Cris, pelo amor de Deus. Para com isso. Você tá fazendo o papel de burro. Burro o quê? Tá me chamando de burro mesmo? É isso, Guilorantão? Não, não. Não foi isso que eu quis dizer, não. Eu tô entendendo bem. Foi isso mesmo. Tá me chamando de burro, de ignorante, que perto de você não passe um cretino. Não é isso daí? Vai, fala. E sabe por quê? Porque você se acha superior, muito mais inteligente, só porque é artista. Quem tá dizendo isso, meu amor, é você, não sou eu. Olha aqui, de uma coisa que eu sei. Presta atenção, de uma coisa só. Não é porque eu não sou letrado que eu não sei como é que um casal tem que viver. A mulher tem que entender e aceitar tudo aquilo que o homem quer. Não vem você não que se julga mais letrada do que eu. Só por isso não vai me diminuir, não. Põe na tua cabeça. Não vai mesmo. Meu Deus do céu, você tá tão confuso que você nem sabe o que você tá dizendo. O que você tá falando aí não faz o menor sentido, entendeu? Peraí, tá vendo? Tá me diminuindo de novo. Tá se julgando superior mais uma vez. Olha aqui, você sabe muito bem que isso não é verdade. Acontece, Cris, que eu preciso de tempo pra pensar. Eu não posso desistir assim do meu trabalho só porque você não entende o valor dele. E é justamente por não entender que tá se sentindo inferior. Quem tá fazendo isso por você, Cris, é você mesmo. Não sou eu não. Tá bom. Não entendo de arte. Não entendo e não vou entender nunca. Tá feio. Só que eu quero me casar com você. Agora se você quer casar comigo, você tem que decidir. Ou eu, ou a arte. Já que você pensa assim... Eu preciso de tempo pra pensar entre duas coisas que eu amo. Então já tá decidido? Não! Não, eu preciso de tempo. Você vai pra tal galeria de arte aí? Eu acho que sim. Ai, Cris, eu preciso ver. Eu preciso saber. Tá legal. Então você fica aí com a tua arte. Não, você fique sozinha. E eu tô indo embora. Cris! Tô indo embora! Que aí, Cris!